Música Família Paciente Obrigado NCB, Rússia Uma Loura do Hospital, Tamba Máquina Bomba B, Avaria. Música 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 Então, o esforço, o que a gente tem que fazer uma máquina bomba de rua. A capacidade de 9 mil litros por hora, a produção de BN. A capacidade de 9 mil litros por hora, a informação viral e a mídia social para o fornecimento de BN para horas, o que foi o impacto do atendimento do paciente e da luz. A situação é o vice-ministro de Saúde para o Fortalecimento Institucional de Saúde, José dos Reis Magno, tem direito de observar técnico para a manutenção da máquina que não tem o fio a variar. A foi na observa, o vice-ministro garante e agora se balançam. O funcionamento é normal. O que está no final, o que o FIIs é algo que falha com a bomba. A bomba, a bomba, não é, nem eu que a bomba, não é? Depois eu vou fazer a bomba, a bomba, a bomba, não é? Eu vou fazer uma avaria. Eu vou fazer a bomba, a minha alternativa, para agora, fornecer a bomba, Depois, eles têm apoio para os bombéis. Bombeiros, eles têm apoio. A gente tem apoio para as bombas. Nós estamos testando o depósito, reservo e. Então, a gente continua... A gente continua a larga. Mas a bomba não é falha. Agora, a gente tem aqui. Enquanto o Dadauné Hospital Nacional contrato a uma companhia nacional lida onde troca-fone máquina-bomba-B, nebe Dadauné a varia. No Nemos, o Hospital Nacional Dadauné retangou o apoio-B, onde se proteção civil no BTL-P, onde distribui-se para a sala-cireia do Hospital Nacional. Santina de Jesus, Tito Silva, GMN.